Claro, 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 galinho, vem comigo seus feios, vem ó Tá começando mais um vídeo aqui na página pra vocês Vocês já pararam pra pensar como seriam as coisas se Deus fosse manezinho? Imagina um Deus catarinense, imagina Deus falando Ô guri tu pega essa bucica e tu tira ela daqui, essa fedorenta Ô bucica fedorenta Como assim Deus falando bucica? Se Deus fosse manezinho ele ia curar os ceguinhos da Felipe Schmidt Imagina Deus manezinho multiplicando as tainhas Que se multipliquem as tainhas Tainha, tainha, tainha Agora imagina Deus manezinho cantando das aranhas Que foi que me deram pra levar Pra dona Zonaína que é sereia no mar Dentes de osso, laços de fita Pra dona Zonaína que é moça bonita Que é o que Floripa, que é moça bonita Um abraço pra todas as anjinhas e todos os anjinhos de Floripa, manezinhos Beijo Já pensou Deus manezinho mordendo uma garrafinha de água alucinado no terraza? Se Deus fosse manezinho ele seria Havaí ou Figueirense? Eu acho que ele seria Guarani da Palhoça Porque nem Deus ia querer se meter nessa briga de série B Cara, eu acho que se Deus fosse manezinho seria muito legal Já pensou Deus promoter da Fields? Imagina Deus num camarote daqueles pagando sapo com um monte de anjinha do lado Jesus lá embaixo na pista olhando e falando Esse ali é meu pai! Esse ali é meu pai! E a raça do lado de Jesus berrando junto É meu também! É meu também! Meu pai é foda! Pai, eu te amo, pai! Cara, imagina Deus manezinho como vereador em Florianópolis Ele ia contratar o Pedrão pra ser um apóstolo Cara, Deus manezinho ia ser muito foda Eu imagino Deus manezinho de todos os jeitos Até comprando e vendendo ouro Ao ouro! Ao ouro! Ao ouro, senhora! Ao ouro, senhora! Compre o ouro, vende o ouro, pago bem o ouro! Agora tu imagina Deus manezinho apresentando o jornal Que o Hélio Costa apresenta E como ele apresenta Boa tarde, gente! Boa tarde! Está começando mais um Jornal do meio-dia Diretamente do Morro do Céu Pegou a piada? Morro do Céu E pra finalizar Se Deus fosse manezinho Ele ia amar todo mundo como ele ama Ele não ia ter preconceito com a palhoça, por exemplo Ele ia abrir os braços dele e dizer Eu amo vocês, meus palhocenses queridos! Inclusive quem mora no Aririu Mas é isso aí, meus amigos Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha ele nas tuas redes sociais Comenta, se inscreve no canal do YouTube Curte a página E semana que vem, na quinta-feira, às 11 horas da manhã Eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês A gente se vê, valeu e fui!